Galera, o show do filhote, uai Esse aqui, galera, já é o filhote recém-nascido, uai Novinho, uai Pela primeira vez, o pai largou ele Os dois irmãos, uai E ele tá aqui chorando aqui, uai Dois pra ir pras costas do pai, uai E da mãe Mas quando ele vai, galera, ninguém quer ele mais, uai É incrível demais, né Como é que o pai, né, e a mãe largam o bichinho assim, né A toa, uai Tudo arrupiado, uai É brincadeira, uai E o pai aqui, ele tá aqui embaixo, uai E ele tá sem poder descer, galera, uai Doide pra vir pras costas do pai, uai Coisa linda aí, uai Os amiguinhos saguinhos, uai E o outro já tá lá na frente chorando Também igual esse aqui, uai Choro do filho da porra É que o pai largou ele E a mãe e os irmãos não querem pegar ele, uai E ele não gosta não, pode andar sozinho assim, uai Sem a ajuda do pai e da mãe, uai Uai, coisa linda aí, uai E agora, né Agora é esperar a boa vontade agora do seu pai, da sua mãe E pegar vocês, né